Em abril, estudantes e pesquisadores da Unicamp participaram de uma palestra aberta de Simon Hooke, gerente da Divisão de Ciências do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. O evento, no Centro de Convenções, foi a convite de Carlos Roberto de Souza Filho, professor do Instituto de Geossciências. Simon falou sobre a EcoStress. O nome, por extenso, é Ecosystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment. Essa missão da Estação Espacial Internacional que ele lidera monitora, por exemplo, a evapotranspiração da vegetação e foca a questões científicas como alterações na biosfera devido a mudanças na disponibilidade de água. Para medir a temperatura das plantas, podemos experimentar o quanto a água está usando. Então, a ideia da EcoStress é a verificar o quanto a água a planta está usando. E então, se nós sabemos o quanto a água está usando, nós podemos usar essa informação para fazer um melhor trabalho com as coisas como agricultura. Então, por exemplo, nós podemos ver o quanto a água a planta está usando e decidir o quanto a água está usando ou quanto a água está usando ou quanto a água está usando o quanto a água está usando ou a água está usando ou a água está usando ou não. Esse experimento da NASA entrou em operação há menos de um ano e visa testar ou identificar o estresse hídrico de alguns biomas sensíveis ao clima. É um tipo de medição de temperatura das plantas. Por exemplo, os cientistas podem utilizar esses dados para compreender o impacto das mudanças climáticas nas vegetações. Ele também falou sobre o sensor infravermelho termal da missão. Já há resultados preliminares, inclusive sobre o Brasil. O instrumento é designado para tomar a temperatura das plantas, mas realmente o que ele faz é só tomar a temperatura da terra, e você pode imaginar que quando você toma a temperatura de algo, ele te diz muito sobre isso, mesmo se não é uma planta, se é uma área urbana ou se é água ou algo assim. Então, a forma de pensar sobre isso é que você vai para o médico, o primeiro que o médico faz é tomar a temperatura da mesma forma que nós tomamos a temperatura de todas as partes da terra, e podemos ver todos os outros processos, e também como as plantas estão fazendo. Sim, o Brasil é bem interessante para nós, porque tanto está acontecendo em termos da vegetação aqui. Mas, além da vegetação, podemos ver coisas como os fogos. Então, podemos ver quando os fogos começam, como elas se espalham, qual tipo de temperatura os fogos chegam até, o que vai ser lançado na atmosfera, e também o vegetação. O professor Carlos Roberto comenta que a parceria do Instituto de Geosciências com a NASA já acontece há alguns anos, inclusive com a participação de estudantes nos projetos. São sensores que operam na faixa espectral, nós chamamos de infravermelho termal, onde justamente você pode extrair dados de temperatura remotamente, a grandes distâncias. o IG tem áreas, inclusive dentro da nossa equipe, que trabalham especificamente com vegetação, mapeamento de espécies vegetais, essas coisas, com um tipo de censuramento remoto que a gente chama de hiperspectral. só que nós aplicamos também a vegetação e dados do termal para a prospecção, por exemplo, de petróleo. Então, um dos projetos que nós estamos encaixados no EcoStress é justamente isso, é mapear a diferença de temperatura na superfície e ter uma relação possível, potencial, com recursos petrolíferos subjacentes. Além da palestra, RUC participou de Simpósio Brasileiro e de um workshop com um grupo de Geotecnologias da Unicamp.